Há três formas de preenchimento e apresentação da declaração do Imposto de Renda. Instalando o programa do Imposto de Renda em seu computador, o download pode ser feito lá na página da Receita Federal, lá em Downloads, fazendo de forma online dentro do site da Receita Federal do Portal do ECAQ, ou utilizando o seu dispositivo móvel com o app Meu Imposto de Renda, disponível tanto para Android quanto para iOS. Na instrução normativa 2065, também tem todas as situações que obrigam a pessoa a declarar o Imposto de Renda. Por exemplo, quem recebeu rendimentos tributáveis, que são os salários, aluguéis, pensão alimentícia, acima de R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimentos isentos ou com tributação exclusiva, tipo fundo de garantia, poupança, rendimentos do MEI, rendimentos de aplicação financeira, financeira, acima de R$ 40.000,00. Quem recebeu receita bruta da atividade rural, acima de R$ 142.798,50. Quem, em 31 de dezembro do ano passado, tinha posse ou propriedade de bens, acima de R$ 300.000,00. Quem operou em Bolsa de Valores. São várias as situações que constam na instrução normativa nº 2065, que obrigam a pessoa a declarar o Imposto de Renda. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL